Fala aí gurizada, aqui é o Hadesco, um canal Grangeiro Gamer, estamos aqui de volta, como eu falei para vocês, para fazer a colheita da beterraba que eu tinha plantado aqui no meio das nossas árvores aqui, né? Como eu falei para vocês, eu plantei a grama ali, mas eu não me agradei muito do jeito que ficou aquela grama ali, o visual, e aí eu resolvi mudar, inventei essa aqui de plantar a beterraba aqui no meio, e aí vai sobrar essa resteva aqui no meio, essa verdinha aqui assim, com essas folhinhas verdes, ó, e era mais ou menos o que eu pretendia fazer, mas com grama, mas essa grama aqui desse mapa aqui, e daquele lá do outro beck também não rola muito não, não dá muito certo, então aí eu mudei para a beterraba aqui, está dando certo, a beterraba já cresceu, as árvores ainda não cresceram o suficiente, até o ponto de atrapalhar a colheita, né? Está indo tudo numa boa aqui, tranquilão, vou colher isso aqui, e depois vou deixar as árvores crescerem, vou mostrar para vocês aí as fases de crescimento, e vou continuar plantando, estou plantando soja lá, porque tenho que faturar uma grana, vou fazer dinheiro aqui de qualquer jeito aqui, trabalhando e se virando e ganhando dinheiro, vou cortar aqui, estou usando essa máquina aqui, que é o aluguel dela, que eu acho que o aluguel dela, que eu vou colher aqui não vai pagar o aluguel dela, vou só manobrar ela aqui no arme-pô, porque ela não deu bem a largura, aí eu tenho 6 metros, eu plantei uma plantadeira de 6 metros, aqui, tem os espaços aqui, as vinhas, as árvores, né? E aí essa, essa plataforma aí, dessa colhecadeira aqui, ela pega 5,50, se não me engano, e aí não casou, né? As medidas, então tem que ir e voltar, fazer duas vezes a mesma carreira, se fosse 6 metros, eu botava charada numa cruzada só, mas vai ficar um visual bacana aqui, já vai ficar, vai ficar marcado, né? Quando a gente cortar as árvores, essa linha vai ficar, aí a gente só segue, não precisa fazer aquela marcação toda de novo, só larga o trator, nessa carreirinha mais escura que está aí, onde está as árvores, e tudo tranquilo numa boa. Era mais ou menos isso aí, o pessoal vou ficar por aqui, nesse videozinho aqui, um video meio curto, só pra botar vocês na parte como é que está ficando aqui a nossa floresta, e agora é esperar crescer e depois o dinheiro começar a entrar na conta. E o rendimento das árvores é muito grande, então ela vai dar uma força bem boa pra nós conseguirmos chegar aos 3 milhões e 23 mil, pra poder comprar o campo número 1, o número 1. É isso aí. Tá, pessoal? Não se esqueça, se inscreva no canal, o canal, o nome do canal é O Grangeiro Gamer, se inscreva, deixa o seu likezinho, ativa o sininho pra receber as notificações, né? Vamos descarregar aqui, vamos pegar esse caminhãozinho aqui pra nós botar além, fazer essa descarga aqui, pra nós seguir colhendo. E é isso aí, pessoal, agradeço a atenção de vocês, fiquem com Deus, vou botar aqui o caminhão pra colher aí, colher não, pra carregar, seu cavalo, fala certo? Tá, meu povo? Fui, até mais!